Você sabia toda vez que a gente ia Todo mundo lá em casa, lá na vila já sabia Que a gente ia pra lá Ah, ê, ô, eu que te pegava e te fazia A gente só queria Ah, ê, ô, na sala, no banheiro, na cozinha Até no muro tá vizinha Ah, ê, ô, brincava de trepar na goiabeira Só pra ver calcinha Ah, ê, ô, ah, ê, ô Louco pra te ver, louco pra sentir Louco pra viver a vida juntos outra vez Só você e eu Vontade de te amar, vontade de beijar Vontade de invadir teu corpo e te fazer sentir Tudo outra vez